A Assembleia dos Servidores Públicos Municipais de Joinville aconteceu por volta das 4 horas da tarde em frente à Prefeitura. O Jardim do Executivo ficou tomado de trabalhadores que em uma só voz expressavam o desejo. É a greve! A maioria foi a favor da greve. Houve apenas 3 votos contrários e 2 pessoas que preferiram não votar. Antes da Assembleia, a direção do sindicato da categoria esteve reunida a portas fechadas com a administração municipal. O objetivo era discutir o reajuste salarial dos servidores. Mas não houve acordo. Não valoriza o servidor, não atende a categoria, empurra os servidores para a greve, empurra os servidores contra a população. A gente lamenta essa atitude do prefeito, que de manhã chamou uma reunião para a tarde, colocando uma expectativa em toda a comunidade de Joinville de que melhoraria a proposta, que abriria a negociação. Infelizmente frustra mais uma vez, não apresenta nada de novo. Os servidores entram em greve a partir de amanhã e terão os dias parados, descontados pela Prefeitura. Hoje, 21 postos de saúde tiveram atendimento comprometido por falta de profissionais. Uma situação que deve se repetir nos próximos dias em outros setores, já que o sindicato prevê uma adesão à greve ainda maior. A promessa é manter o atendimento essencial durante a paralisação. Quem procurar os PAs, quem procurar o Hospital São José e precisar do atendimento, fica tranquilo. Vai ter o atendimento sim. O prefeito de Joinville afirma que a Prefeitura não tem condições financeiras para reajustar os salários dos servidores. E diz que está aberto a novas negociações. As finanças do município não permitem qualquer reajuste superior ao da inflação nesse momento. No entanto, fizemos avanços importantes no vale alimentação, insalubridade, inclusive para alguns setores a redução da jornada de trabalho.